Feche tudo e apague a luz, hein? Sim, senhora. Até amanhã, Cricilda. Obrigada, minha filha. Ai, que mó... Meu Deus. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Música Música Ei! Ei, noto! Espere! 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 Música Meu Deus! Música Música Mas aí o meu marido morreu e deixou essa pólice em nome da minha enteada que tá fora do país e nem tem como vir receber esse dinheiro. A solução eu achava que seria eu receber esse dinheiro em nome dela. Mas você diz que é impossível isso. Música 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 Por favor. Eu te falei, não falei? Que estão pintando na minha casa. Por isso que eu tô aqui nesse hotel. Acampada aqui. Você quer que eu suba com você pro seu quarto? Você não quer.